E aí pessoal do YouTube, esse é o canal David Technew, aqui quem fala é João Gabriel, analista de tecnologia do canal. E hoje eu vou te ensinar a como salvar vídeos no Kawai para assistir depois. Se às vezes você viu um vídeo, quer assistir esse vídeo mais vezes, e hoje eu vou te ensinar a como fazer isso aqui no Kawai, também conhecido como Kawai. Se você ainda não tem o Kawai, que é uma rede social para você assistir vídeos curtos, compartilhar e criar seus próprios vídeos, é só clicar no nosso link da descrição para baixar esse app gratuitamente, beleza? E já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo sobre tecnologia, dicas e tutoriais. E agora vamos para o tutorial do vídeo, como salvar vídeos aqui no Kawai para assistir depois. Vamos abrir o Kawai e pronto, aqui para você salvar esse vídeo para assistir depois, é muito simples, é só clicar em curtir. Essa é a primeira opção, você vai curtir o vídeo e depois vai mostrar como ver esse vídeo de novo. A outra opção é baixando esse vídeo, você vai clicar no canto inferior direito, o último botão, e vai baixar esse vídeo. Nessa opção, o vídeo vai ficar salvo no seu celular, na galeria, vai ocupar espaço. Mas se você quiser salvar o vídeo no Kawai, é só clicar em curtir. E agora para ver esse vídeo de novo, a gente vai aqui no perfil e vai na terceira opção aqui embaixo, que é em curtidas. E pronto galera, aqui o vídeo que a gente acabou de ver vai estar salvo aqui, como outros que eu já curti aqui no Kawai. Então é isso galera, todos os vídeos que você curtiu vão ficar salvo aqui nessa pasta, para você assistir de novo. E você também pode baixar o vídeo para assistir no seu celular offline também. Então é isso galera, se você curtiu esse tutorial, a gente tem uma playlist completa para você aprender ainda mais sobre o Kawai. Então clica no nosso link da descrição para conferir essa sequência de vídeos completa. Se você curtiu o tutorial, se inscreve no canal, deixa seu like e até o próximo vídeo.